O que me tranquiliza é que tudo o que existe, existe com uma perfeição absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete, não transborda nenhuma fração de milímetro além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo o que existe é de uma grande exatidão. Pena é que a maior parte do que existe com essa exatidão nos é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. Viva Clarice!